A sua gestão nít desta semana é a terrária em Matozinhos. Um espaço que é uma florista, uma loja de decoração e ainda uma cafetaria. O conceito da terrária surgiu entre mim e o meu namorado. No fundo foi uma consequência do facto de termos deixado de comer carne e que depois despoltou outras vontades mais ambientalistas que estejam mais ligadas à natureza. O 3 em 1 tem mais de 300 metros quadrados. Os donos quiseram abrir um vegetariano, uma tendência cada vez maior no nosso país. Já o ramo das flores, ele está ligado à família de um dos sócios. Existem mais de 20 variedades. Vamos comprar em vários sítios, tanto em mercado nacional como internacional, nomeadamente a Holanda, que é um mercado muito forte de flores. Mas tentamos fazer um equilíbrio também de mercado nacional. Nós próprios, de vez em quando, vamos buscar aí uns elementos naturais para complementar os nossos trabalhos. A parte da restauração aposta sobretudo em pratos saudáveis, como se percebe pela carta. Temos um prato da semana, que mantém ao longo da semana, e um diário que varia sempre. Para além disso, temos as opções da nossa carta. Tem panquecas, tem tostas, tem smoothie bowls. Portanto, mesmo que venham fora do horário do almoço, conseguem sempre ter uma refeição muito completa. Na Terrária, há uma aposta geral na sustentabilidade. Compram a produtores locais sempre que possível e optam por consumíveis de origem reciclada. Quando visitar o espaço, não se esqueça de que pode trazer o seu cão. É um espaço pet-friendly.